Uma mulher deu à luz a filha na sala de espera de uma maternidade de contagem na região metropolitana. Ao nascer, a criança caiu no chão. O sofrimento de Evandro começou na última quinta-feira. Ele veio à maternidade com a mulher por três vezes durante dois dias, mas sempre os dois eram orientados a voltar para casa. A informação repassada pelos médicos era de que Patrícia não tinha a dilatação adequada para entrar em trabalho de parto. Ele falava que ela só estava com quatro centímetros de dilatação, que isso não é trabalho de parto, que no mínimo ela tinha que ter pelo menos de cinco a seis centímetros para ela poder internar. No último sábado, Patrícia, de 27 anos, não suportou mais. A mulher chegou à maternidade numa ambulância do SAMU. Segundo o próprio marido, Patrícia, sentindo muitas dores, teve que caminhar aqui da entrada até um corredor que fica atrás daquela porta. No local, ela se sentou numa cadeira e deu à luz ali mesmo. Sem funcionários por perto, a criança caiu no chão da maternidade. Ela foi e machucou o rostinho, deu até um caroçãozinho. Aí eles pegaram ela, colocaram ela na cadeira de roda e saiu correndo com ela lá para dentro. Segundo o pai, os exames não apontaram sequelas. Outros casos também chamaram a atenção para a falta de estrutura da maternidade Juventina Paula de Jesus em Contagem. Nestas fotos feitas por pacientes, dá para ver uma rachadura na parede e alguns materiais hospitalares jogados pelo chão. João Batista teve que comprar medicamento para a mulher, que acabou de ter filho no local. São 65 reais, mas só que nós pagamos imposto, né? Pagamos imposto e não é barato não. A direção da maternidade decidiu se pronunciar por meio de um vídeo. Não existe nenhuma falta de material nem de medicamento na unidade nesse momento. Estamos passando sim por um momento onde o atendimento está aumentado, vários restantes de outros municípios. A criança do sábado está bem, está de alta. Graças a Deus não aconteceu nada demais. Abrimos uma sindicância interna para curar tudo o que aconteceu e levantar todo o resultado do ocorrido. Ainda não existe nem de medicamentos. É um tempo que ainda está em cidadã. Apesar de que já tem a setembro de perigo, Ainda não existe nenhum sentido. Ainda que a gente já se levantou. Ainda não existe nenhum sentido.